É legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos serão conduzidos pela deputada Andréia de Jesus do PSOL. Vamos acompanhar. Ata da 50ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 7 de outubro de 2020, presidência do deputado Tadeu Martins Leite. Às 14h08, avendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Tadeu Martins Leite, deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, os deputados Bartô, Betão, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Celinho do Citrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dorgal Andrade, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleicon Franco, Guilherme da Cunha, Inácio Franco e a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, as deputadas Laura Serrano, Leninha e os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Marília Campos, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Leilando Pimenta, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Leninha, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimentos sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição 62, os projetos de lei número 2.196, 2.203 a 2.205 e 2.207 a 2.211 de 2020 e os requerimentos 6.386, 3.395, 6.442, 6.443, 6.447, 6.449 a 6.451 e 6.453 a 6.457 de 2020. A comunicação da Comissão de Segurança Pública e comunicação da Comissão de Segurança Pública profere discurso o deputado Sargento Rodrigues, que no decorrer do seu pronunciamento suscita questão de ordem a ser respondida oportunamente. A seguir, proferem discurso o deputado Vigília Guimarães, a deputada Laura Serrana e o deputado Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 6.395, 6.443, 6.447, 6.454 e 6.456 de 2020 e da ciência da comunicação ora apresentada. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia, levanta-se a reunião. Presidenta, eu gostaria de discutir a ata. Em discussão a ata, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Somente para registrar a minha presença aqui, nessa ata de plenário, eu estava presidindo ainda trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que estávamos em audiência pública. Doa a ata por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra para os oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Está aberta as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de líderes. A deputada que subscreve, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, considerando que já existe comissão especial designada em 5 de dezembro de 2019 para emitir pareceres sobre indicações para o Conselho Estadual de Educação, aplicando-se o princípio da economia processual, deliberam, sejam as indicações de número 13, 28 de 2020, distribuídas à comissão especial para emitir pareceres sobre as indicações de número 1 a 11 de 2019, mantendo-se os membros da referida comissão. Decisão da presidência. A presidência acolhe o acordo, determina seu cumprimento e altera o nome da comissão para a comissão especial para emitir pareceres sobre as indicações de número 1 a 11 de 13 a 28 de 2020. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 6.467 a 6.469 de 2020, da comissão de meio ambiente. Publica-se para fins desse artigo 104 do Regimento Interno, 8 de outubro de 2020. Comunicações. A comissão do trabalho comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária no dia 7 de outubro de 2020. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira, direto do plenário da Assembleia.